E o programa de hoje começa falando sobre eleição, aconteceu eleição suplementar na cidade de Gilboés, Gilboés que fica a 765 quilômetros de Teresina, por lá os eleitores elegeram ontem nove vereadores em eleição suplementar. O novo pleito foi realizado após a constatação de fraude na cota de gênero, confira na reportagem. Há poucos meses das eleições 2024, quase 6 mil eleitores voltaram às urnas ontem em Gilboés, no sul do estado, para mais uma votação ainda referente ao ano de 2020. Nove vereadores foram eleitos em eleições suplementares, após uma constatação de fraude na cota de gênero entre os vereadores nas últimas eleições. Foram contabilizados mais de 5.900 votos. Destes, 128 foram nulos e 60 em branco. Seis dos nove vereadores escolhidos em 2020 foram reeleitos ontem. O Partido Progressistas passou à frente e ocupou seis das nove cadeiras na Câmara Municipal do município. Os vereadores eleitos foram o Birajara Veleda, do PL, Jordan Irajá, do Progressistas, Vereador Júnior, do Progressistas, Vereador Júnior da Boa Vista, do Progressistas, Anderson Ribeiro, do Progressistas, Timas Rosa, do Progressistas, Joia da Marmelada, do MDB, Henrique Guerra, do Progressistas e Raiovan, do MDB. O Birajara Veleda, Jordan Irajá e Raiovan foram os três novos vereadores eleitos. Em setembro do ano passado, o TSE anulou todos os votos recebidos pelos candidatos do Progressistas e caçou cinco parlamentares eleitos devido a uma fraude na cota de gêneros. Diante disso, no mês de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que seriam realizadas novas eleições no município. A Justiça Eleitoral entendeu que naquele município, quando da eleição municipal de 2020, houve uma fraude eleitoral, ou seja, mulheres que seriam supostamente candidatas laranjas, acabaram participando do pleito eleitoral e acabaram incorrendo em ilegalidades junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Isso foi verificado, foi julgado e foi determinada uma nova eleição suplementar. Essa cota de gênero, ela precisa ser respeitada. É um avanço na Justiça Eleitoral, é um fomento à participação das candidaturas femininas e toda candidata feminina, ela de fato precisa participar. Ela precisa ter material de campanha, precisa ter prestação de contas, precisa ter marketing, precisa ter contador, precisa ter advogado. Principalmente esses dois últimos, advogado e contador, que é a imposição legal. E não foi isso que aconteceu, por isso a chapa toda do Progressistas lá da cidade de Gilboés foi caçada como compunha mais de 50% ali da Câmara, foi necessário fazer a eleição para toda a Câmara Municipal. Por isso, nove vereadores eleitos. No entanto, Beatriz Ribas, a hegemonia do Progressistas permaneceu por lá, porque eram cinco vereadores do Progressistas, agora são seis. Inclusive, eu vi o senador Ciro Nogueira comemorando isso. Sim, afinal de contas, é o mesmo partido do prefeito também da cidade. Mas, não bastasse isso, Sayuri, ele não tem oposição na Câmara, porque todos os vereadores que foram eleitos, do Progressistas ou não, fazem parte da base do prefeito. Então, a governabilidade dele vai nas alturas, ele vai governar ali a cidade com muita facilidade, porque não há, na prática mesmo, oposição. Pelo menos, em tese, a gente não sabe como vai ser a atuação dessa Câmara. Agora, eu queria aproveitar este assunto sobre as candidaturas laranjas. A gente sempre fala dele muito brevemente. Muita gente se questiona. Ah, mas tem vaga, as mulheres não participam porque não querem. Mas o problema é, assim, o buraco é mais embaixo, como dizem, né? Bem mais, né? O problema não é só isso. Existem vários motivos que, na realidade, desmotivam a participação das mulheres. Primeiro porque, historicamente, elas acreditam que não tem tanta força política. Elas não sentem o apoio dos partidos políticos, porque está ali a vaga, a candidata vai lá, mas na hora de fazer a repartição dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, são candidaturas menos privilegiadas. A não ser que essas mulheres já tenham ali aquele famoso sobrenome de peso, já tenha gente da família dentro da política. Mas, para novos nomes, isso acaba sendo, de alguma maneira, desestimulante. Por isso que há essa dificuldade também que falam, em muitos lugares, de cumprir esses 30%. Aí, os acordos que são feitos, a gente não sabe como são. Mas, no caso, foram candidaturas laranjas. Ou seja, existia o nome das mulheres ali, mas elas não fizeram a campanha na prática. Tem muita gente que bota o nome, mas não sai para pedir voto. Aquele nome está lá porque a pessoa entrou num acordo com o partido, o partido foi lá, fez algum tipo de proposta para ela, provavelmente, possa ter sido este o caso. E eu sempre friso, a demora também. Ah, a justiça está sendo feita, está sendo feita. Mas a eleição, na realidade, foi em 2020. A gente está chegando às vésperas da outra eleição. Então, essas candidaturas que se elegeram, essas chapas que foram formadas dessa maneira, Sayuri, elas ficaram quase os quatro anos de uma legislatura. Então, assim, governaram, exerceram o mandato. Chegando no finalzinho, em outubro, a gente vai ter outra eleição. É, só para complementar, né, essa informação sobre a questão das cotas, cotas para mulheres, né, tem ali a cota, mas não era investido um recurso que é para isso, investido nas candidaturas femininas também. A gente viu o advogado falando, e agora tem também essa obrigatoriedade, né, de investir o percentual também dos recursos na candidatura das mulheres e também dos candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos. E dar suporte, né, Sayuri, porque quem está entrando na política agora, não é simplesmente você dar ali o recurso e pronto, se vira, monta, faz a sua campanha, porque não é fácil você organizar uma campanha. As mulheres precisam também ter campanhas profissionais, assim como os homens que também estão começando, não tem todo aquele recurso, não adianta só o dinheiro ir se a pessoa não souber direcionar aquele dinheiro, não aplicar bem, não fazer uma campanha de fato profissional, como os grandes políticos fazem, porque eles têm uma equipe numerosa, tem muitas pessoas envolvidas e isso acaba fazendo uma diferença muito grande no resultado que sai nas urnas.